Bom gente, continuando, a mesma estratégia de banho, como não funcionou, ela ainda se sente muito insegura as vestidas que o baianinho faz nela, porque ele vai lá e agride ela. Opa, tá a baianinha, ele vai forçar, fazer ele forçar ela, vai pra lá, vai, isso, vai lá, invista nela, viu? Vai nela, vai baianinho, curioso, olha lá, chama ela pro banho, vai preto, vai, chama ela pra tomar banho. Quando ele for olhar, aí, puxa uma tala ali, exatamente isso que eu queria que ele fizesse. Ele já sabe que ali tem uma tala, ele vai puxar de novo, ele vai subir pra olhar o que tem dentro. Ele quer descobrir o que está ali dentro, é pra chamar ela pra fazer ninho. E ela fez sim. Então, como eu vinha dizendo que a estratégia não funcionou, ela não desceu, não prestou mais confiança, eu vou ver se eu conquisto ela de outra maneira. Eu vou tirar a cocheira dela de baixo e vou pôr em cima, tá? Pra ver se ela vem preta, ó, pra ela pegar aqui, eu vou botar aqui pra ela vir na curva aqui, ó. Eu pus aqui pra ver se ela a confia e vem a tomar banho. Ele insiste, tá vendo? É um galadonato, aí ele não para. Vai lá. Vai, vai, ela vai. Faz ela aí pra lá. Vai, vai, ela vai. Pega aí, ela vai. Vai tomar banho, preta. Vai tomar banho, fia, vai. Tô impaciente porque ela não toma banho. Ele tudo bem. Vai pra cá, vem preta. Pega aí, pega aí, vai provocar ele, vai lá. Tá vendo a reação? Ela fez isso pra provocar, pra fazer ele subir. E aí, tá lá no chão. Como o piso é preto, vai, fia. Vai. Vai lá pra curva. Vai. Vai lá, vai. Isso. Vai, ela é regulada. Tá vendo? Ela tá viciada lá da janela. Como eu botei a cocheira de água lá, em cima, acredito que ela pode até descer nela, pra poder ir tomar o banho. Olha lá, ela já percebeu, ela sabe que a água tá ali. Vou ser isso pra induzir a ela. O negão tá aqui, ó. Querem pegar ninho, bagaço por ninho, dentro dessa caqueira de plantas. E ela continua na investida, sem querer descer, ó. Sem confiança. Tá vendo o quanto é desconfiado? Olha lá, ela voa no ar, mas não desce pra pousar. Ela sentiu o balanço da água, olha lá. Faz isso pra sentir a lâmina d'água. Aí ela vai descobrindo a confiança. Daí a pouco, acontece que ela poxa. Ela tá testando até onde a confiança dela é possível resistir. Então, são as estratégias que vocês têm que ter tolerância. Olha aí, olha ela. Olha o que acontece. A investida dele, tá vendo? A investida dele, tá vendo aí? Então, isso, ele tá fugoso, ele tá eufórico, ele já tá enxuto, ele tomou banho. E ela não tomou banho ainda, e ele tá forçando. Ele já cruzou ela umas quatro ou cinco vezes. Ou mais. Ele subiu umas quinze. Mas quatro ou cinco ele pegou legal. Então, é isso que precisa. Se é uma questão pra dizer, tá galada? Tá. Tá, porque realmente vai ovular. Então, eles estão num período, apesar de estar atrasado, porque o mês dele seria o mês de setembro, nós estamos no mês de outubro, adiantado que eu digo, é atrasado. Mas a culpa foi minha, que atrasei. Porque eu fiquei com a construção aqui da cozinha, com vocês verem a bancada aí. A finalização disso aqui, e também a finalização do banheiro, né? Teve o banheiro que foi o maior problema. 22 dias pra fazer esse banheiro aí, me deixou louco. Na cozinha, os caras pegaram de manhã, quando foi de tarde, tava tudo já montado. Em um dia, eles assentaram piso, porcelanato nas paredes, dos dois lados, e faltou uns detalhes pra acabamento. O acabamento eu tô finalizando terça-feira, e faltam as cantoneiras, que eu ainda preciso comprar. Porque o investimento é alto, filho. É gasto pra danar. É muita grana. Mas é assim que a gente chega lá. E aí, preta, você vai dar a solução, pra dar uma resposta pros telespectadores, que você tomou banho ou não, que todo mundo quer saber, assistindo o vídeo, qual foi a estratégia final. se você chegou ao ponto de tomar o banho ou não. Já tá com seis minutos, cinquenta e três, já vai pra sete minutos de novo. Desce. Não ensaia. Vai, banho, faz ela descer. Cai o bolo dela na piscina aí, dentro dessa piscina. Isso, banho, isso, isso. Eba, dá uma pegada nela que ela vai. Tá vendo aí? Faz a burra descer aí. Vai, banho. De novo, banho. Dá uma pegada nessa burra que ela desce aí, tranquila. Que sujeita insegura, né, preto? Ela tá enrolando. Vai pra isso. Olha a estratégia. Ela escala, bota a perna direita pra descer, troca de posição, bota a esquerda, e não desce. Ele tá aí, cheio de humor, mamão, arranha. Tá lá em cima. Já passou de novo. Vai de novo lá, banho. Vai lá e pega ela. Dá uma pegada nela aí. Vai, banho. Pega ela. Vai, banho. Invista. Banho. Vai lá e pega ela de novo. Faz ela descer ali. Vai, banhinho. Olha, banhinho. Ela tá negando. Não quer tomar banho, banhinho. Vai, preto. Vai tomar banho. Vai. Vai, banhinho. Tá aqui. Olha os piados que ele dá. Quando ele dá esses piados assim, pode ter certeza que daí a pouco ele vai investir. Ela passa pra cima dela. Olha lá. Viu? Olha, repara essa investida. Ele faz aquele panavoeiro, meu. Aquela revoada. E aquele algazarra, meu. De escândalo. Que é maravilhosa. Então, gente, aí os resultados. Eles vão à reprodução. Que você queira ou não, mas eles vão fazer isso. Eu não queria, mas é uma acasalada. Eu abri a torneira pra ficar pingando, gotejando, que é pra motivar ela. Mas ela é insistente. É terrível. Não é preto. Vem pegar ela ali, aí. Vem cá. Pelo amor de Deus. Fumaça. Desce. Tá vendo? As revoadas que ele faz. Isso é gostoso, cara. Olha aí. Só pra passar confiança. Ele senta na pedra. Olha lá. Na cuba, na pedra seca ali. Pra dar segurança a ela, mas ela não confia. A questão é que ela confia nela. Viu? Por isso que é difícil cair os dois em armadilha. Mas cai. Ele tá olhando pra confirmar se é a cocheira dele. Tá acostumado a tomar banho nela? Por que que ela subiu pra ali? Ele quer saber. Então ele vai perguntar. Venha, venha tomar banho. Vem. Toma banho de novo, banho. Vai. Pisa aí na cocheira. Mostra aí ela que é água. Ele chama a Manoela. Tá vendo? Ele se arrupeia. E dá o sinal, véi. Não gosto de dar azul nos vídeos. Tá vendo, bebê? Por trás da lixeira. Olha lá. Negão, o preto é azul, cara. Fica azul, ó. E ela não se decidiu. E ela não se decidiu. Não queria ver. Não queria ver ela descer. Tomar um banho dela, assossegar. O que ele tá fazendo aqui, preto? O que ele tá fazendo aqui, preto? O que ele tá fazendo aqui? É?? É. E aí O que ele tá fazendo aqui? É bom.